DJ eu vou te perguntar Pega a visão DJ eu vou te perguntar Pega a visão Tu tem aquela bebidinha que deixa elas com tesão Tu tem aquela bebidinha que deixa elas com tesão Ela bebe, fica maluca e desce Rebolando bem Ela bebe, fica maluca e desce Rebolando bem Muito louca De licor 43 Muito louca De licor 43 Muito louca De licor 43 Ela joga, ela joga, joga, ela joga, ela joga, joga, ela joga, ela joga Joga bunda no DJ Ela joga, ela joga, joga, ela joga, ela joga, joga muito louca De licor 43 Ela joga, ela joga, joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga bunda no DJ Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, joga muito louca De licor 43 DJ eu vou te perguntar, pega a visão Tu tem aquela bebidinha que deixa elas com tesão Tu tem aquela bebidinha que deixa elas com tesão Que ela bebe, fica maluca e desce, rebolando bem Que ela bebe, fica maluca e desce, rebolando bem Muito louca, de licor 43 Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga bunda no DJ, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Muito louca, de licor 43 Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga bunda no DJ, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Muito louca, de licor 43 Obrigado por assistir